Eu quero que vocês sentem comigo essa aqui, ó Eu moro num país tropical Que beleza, fevereiro Tem carnaval, eu tenho um pisco violão Eu sou Flamengo, tem boneca Sai do chão, baraca Eu moro num país tropical Abençoado por ver e bonito por natureza Que beleza, fevereiro Eu disse que tem carnaval, eu tenho um pisco violão Eu sou Flamengo, tem boneca de Mata Tereza A minha alegria pra me somar E a dor na praça real O que você sentar que está silêncio O maior jogo da terra Será que eu serei o dono dessa festa Um rei no meio de uma gente tão triste Eu vim descer na serra Cheiro de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do que se chorar Tomo Baraná, suco de caju Moia bala para a sobremesa Tomo Baraná, suco de caju Moia bala para a sobremesa E aí E aí E aí E aí E aí